Eu vi chover, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul São Coré, Pemba, Folha de Jurema Oxó se reina de norte a sul É comorodeco, é arerê Quem manda na mata é Oxó Alô, São Gonçalo! Alô, Porto da Pedra! Alô! Arrepio! Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora Meu Porto da Pedra vai te coroar Nas garras do tigre guerreiro Carinha do Inês, eu vou afojar Tempo sagrado afro-brasileiro O dia! O olhar da menina vagou no horizonte Sentia um doce perfume no ar O fruto da fé do sangue concebido em São Gonçalo do Retino Destino traçado em seu caminhão Escolhida! Cuida por Xangô, Caô, Epa, Babá, Abençoou Ora, eiê, iê, ô, chum Viu seu renascer com fé Na presta certeira de Odé Meu tempo é agora O tempo é Hiroco, mistério que é fora O posto revelou Pujos cerrados em prol da igualdade Manhã entre os braços a prosperidade O tempo é Hiroco, mistério que é fora O posto revelou Pujos cerrados em prol da igualdade Manhã entre os braços a prosperidade Negra mulher Escreve a história que o tempo eternizou Negra de fé O mundo reconhece o seu valor A cada traço foi deixando o seu legado De amor Rima, curinga, salve o candomblé Odé, comorodé, odé Amor e estela de Oxóssia E o ponto da vela vai te coroar Nas garras do tigre guerreiro Rainha do Iléa, seu boa forja Tempo sagrado, afro brasileiro Meu voto, meu voto! Meu voto, meu voto! Meu voto de coroa Nas garras do tigre guerreiro Rainha do Iléa, seu boa forja Tempo sagrado, afro brasileiro Um dia, dia O olhar da menina pagou o horizonte Sentia um doce perfume no ar Fruta aos pés do santo concebido Em São Gonçalo do Retiro O destino passado em seu caminhar Vamos juntos! Vida por Xangô, caô, peca, babá Abençoou Ora, iê, 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 Oxum E o seu renascer com fé Na flecha! Na flecha, a certira de Odé Meu que é que agora Tempo é irubor Mistério que é fora O voto nos rebelou Pulos cegados em prol da igualdade Manha em teus braços A prosperidade Meu que é que agora Tempo é irubor Mistério que é fora O voto nos rebelou Pulos cegados em prol da igualdade Manha em teus braços A prosperidade Negra mulher Escreve a história que o tempo eternizou Negra de fé O mundo reconhece o seu valor A cada passo foi deixando seu legado De amor, de amor De amor Viva por Iba, salvo, candomblé Poder, formor, ode, ode Forma em estrelas Viu só se afirma Meu que é que agora se coroa Nas carras do tigre vermelho Rai e habilência Eu vou acordar Tempo sagrado afro-brasileiro Vamo lá Quem manda na mata é Rochose Rochose é caçador 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 Valeu, valeu, valeu É o Porto da Pedra E o Porto da Pedra Hiiii O Porto da Pedra E o Porto da Pedra Pousa é caçador